Música Fala galera, beleza? Demi Game na Era trazendo pra vocês mais uma gameplay de mutine Gameplay essa um pouco diferenciada, tá? Porque aqui a gente veio debater aí uns assuntos, né? Enquanto isso eu tô aqui na Ilha Arenosa Farmando um cobrezinho aí Só que meu jogo tá lagando muito, cara Eu não sei nem o que que tá rolando Não entendi nada do porquê que tá lagando tanto, velho Eu não sei se é jogo que eu tenho demais aqui Tem uns joguinhos ali bobo Que querendo ou não ocupa nem espaço Mas memória de gigabytes não é porque... Entendeu que não é? Tá, mas é mais eu acho que deve ser a Han que tá pesando Eu não sei o que é não Sei que tá lagando, velho Tá lagando demais, vamos pegar aquele baú ali Tá abrindo os baús pra ver se a gente consegue usar o que eu tô aqui na Ilha Arenosa, tá? E... Eu vim pra esse vídeo aqui pra gente conversar um pouco da nossa teoria Né? É... Falar aí do fiasco, né? Da atualização anterior Fiasco sim, né, cara? Porque... Olha como é que tá lagando, velho É... Uma atualização que era pra ser grandiosa Pá, e tal Não foi grandes coisas, né? Já foi aí, já tem dias já Que já passou Já tem semanas de atualização E até agora eu não tive acesso a Ilha Arenosa E nem Ilha Arenosa Não tive acesso a Ilha Vulcânica E nem a... Ao... Navio destroçado, né? É um evento aí que se dizem... É... Ter mais recursos pro barco Né? De acordo com a descrição É um evento que... Olha pra você ver como é que tá lagado o cara esse treino Olha como que tá lagando, mano Não sei nem se tá aí no áudio Tá sumiu o treino, hein? Hehehe Mas enfim, né? É... É... De acordo com as notas, né? Com a descrição O... Navio destroçado É basicamente a mesma Ilha dos Navios Destroçados Na nota dizem que a gente pode encontrar vários... Várias peças de barco nele, né? Mas o Giovanni fez aí, né? Um vídeo recentemente Indo lá E... E cara... Hehehe Ô, dó, velho Ô, Giovanni Gastou 400 moedas, eu acho Se não estiver enganado Se não me falha as memórias É... E ele conseguiu um corradame, cara E acho que quase 20 panos Ah... É... É pra não falar que... Ah, cara Tipo assim Né? Era pra ele ter encontrado aí Pelo menos aí Vamos dizer assim Vamos dizer assim Pelas notas, tá? É... Vamos dizer Um cordame Um mastro Talvez aí Uns dois toletes E um leme Um remo dame Caramba Sempre falo o leme, cara Leme é o volante do navio Acho Nada a ver Mas ele tem que estar lagando Muito lagado Então, enfim Né? Aí consegui um remo Mas, cara Era pra ser assim Né? De acordo com a nota Mas ele não rumou Foi Nada Pelo que eu entendi Né? Do evento É... Presumo eu que Na verdade É apenas Garantia De sucesso De você encontrar Ou um mastro Ou um cordame Talvez os dois Né? Talvez o mapa Que ele comprou Não deu sorte Mas, assim É o que eu acho Né? Ali é garantido Um rem Um mastro Ou um cordame Garantido Entendeu? Você não vai chegar lá E vai encontrar um tolete Ou vai encontrar um... Galera, complicado Deu um... Um pau aqui No... No gravador Aqui Para de gravar Na que eu vi Eu já tava falando Era sozinho Eu até desisti já Mas, enfim Consegui gravar Para mais uma parte Onde a gente tava falando Sobre o evento Do Nave Destroçado Né? É... Enfim A gente tem um evento Que a gente não... Esse evento A gente não teve acesso ainda Tá? E tem um evento Da Ilha Vulcânica Né? Evento uma ova Né? Um mapa Que você compra E gasta as suas moedas Lá Então, tipo assim A Ilha Vulcânica Eu já vi print De pessoas Farmando lá Trezentos carvão Quinhentos carvão Conseguiu Na Ilha Vulcânica Varia muito Do mapa Né? Se ele é É... Tipo Vamos dizer assim Um nível médio Ou se ele é um nível Difícil Sabe? Quando vem Inimigos muito Saque muito Nível recomendado 60 Isso é o mapa máximo Eu acho Eu imagino eu Que é o máximo Do mapa Né? Quando pede aí Nível 40 Já é um mapa mediano Né? Nível 20 Eu ainda não vi Mas Há possibilidades De tê-lo Ou não Né? Não sei Eu tô Clarizando isso Pelo acampamento Tá? Pirata Né? Que o mais fraco É nível 20 Mediano nível 40 E o mais difícil É nível 60 Né? Que é lá no Lá no sul Né? Mas enfim É... São mapas E além dele Também tem Qual que é o terceiro mapa Cara? Ah é A ilha dos macacos Cara Eu tenho um terceiro mapa Da ilha dos macacos Tá? Comprei 3 E não pretendo Comprar mais Já tá bom Né? Comprei o primeiro Não lembro o quanto Gastei Primeiro, segundo e terceiro Eu gastei 100 moedas Tá? Dos extras 200 moedas aí Dava aí pra ele Farmar Uns 700 carvão Cara Tranquilo Tranquilo Na ilha das causas Tô aqui na Ilha Lenosa A gente não pode Perder a oportunidade De levar o carvão Também Farmando um cobrezinho Pra fazer os Os lingotes de bronze Tá? Mas enfim Então tipo assim Se você é usuário do VIP Né? Bem provável Que vai querer dar uma facilitada Mesmo que tenha que gastar Mais Né? Se é usuário Então você tem Acesso a moedas Mais fácil Como Duas missões Diárias Né? Você tem 50 moedas Todos os dias Você ganha 50 moedas Você É Mais do que que tem Você tem desconto Aí Né? O Belmira Não dá nada Você vai comprar um mapa Mais barato Do meu bichini Sem querer Tá bom Acho que não tem Nada pra coletar Não Não dá nada Você vai dar Vamos pegar esse negócio Aqui Se aparecer o camaradinho Ali A gente toque Eu pego As tochas no mapa Eu pego Só que eu não levo Né? Quando eu to ali Pra fazer já o último farm Eu já troco Como é que tem aqui? Queria que se ele fosse verdade Ó Madeira Olha o tanto de carvãozinho Que tem Ai Maravilha Isso é bom Mas enfim Mesmo que Você seja O usuário do Vitor Bem provável Vai querer gastar Suas moedas Agilizando e adiantando Coisas melhores Né? Cara Coisas mais Eficazes Vamos dizer assim E você que não é É Bem Bem mais difícil Você só cobra Além que é mais fácil Bem mais difícil Você querer gastar Além de Apenas Por curiosidade Pra ver como que é Né? A gente trouxe aí Dois vídeos Na ilha dos macacos E Você vê Que não compensa Que não vale a pena De forma nenhuma A não ser pela experiência Cara Não adianta Não adianta Se você é usuário do VIP Já não compensa tanto Né? Se você não é Que não compensa mesmo Não adianta A verdade tem que ser dita Então o Giovanni falou A verdade tem que ser dita Não adianta Não adianta Não tem pra onde correr Não tem lucro Você indo Tá? O único mapa Que tem lucro É aquele que você ganha No calendário Que é aquele que você Não gasta moedas Tantas moedas Se você for olhar Numa lógica simples É... Todo mapa é lucrativo Por quê? Porque as moedas No jogo Nada nada Né? O jogo Te dá As moedas Você não precisa Pagar pra tê-las Isso é um ponto Legal e positivo Do jogo Tá? Mas Também os eventos Não compensam Tantos Você Se esforçar Tanto pra juntar As moedas Pra chegar lá No evento Cara Olha pra você ver Se você comprasse um mapa Que tem a ilha vulcânica Por 100 moedas Exemplo Chegasse lá E você Lotar A mochila Se você chegar lá E é garantido Uns mil carvão Cara Farmado Aí eu vou falar Que você Seria Incrível Seria top Tá? Seria top demais Mas Cara Se você chega lá Não tem isso Não tem nem metade Disso Então tipo assim Não vale a pena De forma nenhuma Mas enfim Verdade é essa Tá cara? Não tem o que fazer Não tem pra onde correr Aí eu gostaria Que vocês deixassem Nos comentários O que que vocês acham O que esperar Da próxima atualização Eu já vou deixar aqui A minha opinião Tá? Sobre o que vai Mudar Olha Eu não acho Que vão mudar O preço Dos mapas Tá? O preço é esse Se você quiser Ter acesso Mais fácil Compre o VIP Que você vai ter Mais moedas Né? Ou então Só Você vira nos 30 E junta aí As moedas E gasta lá E compra os mapas Agora vale a pena? Não Mas enfim É O que todo mundo quer O que todo mundo Tá correndo atrás Né? Tá querendo Correndo atrás Não? Não vejo muita gente Correndo atrás Disso não Mas o que a galera Quer É... Ilha dos Macacos Né? Como não tem E tal E tal E tudo mais Ele seria bem interessante Ser fixo no mapa É... Tipo... Tipo... Com ponto reset Igual é Na... Como é que é o nome? Esqueci o seu nome agora Igual é Ilha Condenada As provações Né? Os acampamentos piratas O Ilha dos Macacos Seria legal Com ponto reset Né? Você vai lá Faz o que você tem que fazer lá Né? E depois de 3 dias Muda Muda não É... Reseta Entendeu? Aí fica lá um time Seria legal Pacas Dessa forma Muita gente almeja isso Né? Praticamente todo jogador almeja isso E a Ilha Vucânica Né? Que é o evento também Que veio pelo mapa Aquela ali Não tem jeito Teria que ser um ponto fixo Tá? E não Sem time Pelo amor de Deus Time não Hélio Uma ilha que você vai Farma seu carvão Igual tinha Igual tem, né? A Ilha Moribunda Que antes Era uma ilha que Né? Tinha bastante carvão lá É bastante entre aspas Né? Já que lá Mas lá você sempre Encontrava 50, 60, 70 Carvão Sempre tinha Sabe? É... Não é igual na Ilha das Caldas Que ou tem 10 Ou tem 20 Né? Ou tem um bloquinho com 10 Ou tem dois bloquinhos E você consegue aí 20 carvão Igual é também Aqui na Ilha Arenosa Né? Já é um farm Mais complicado Se você for vir Pra farmar Somente carvão Ainda mais se você For jogador iniciante Vai se lascar legal Com isso Porque você vai gastar Muita energia E largar recursos Pra trás E nem compensa Tanto Pelos carvão Jogador iniciante Não Intermediário Que já tá aí Em busca do bronze Que seria Que ainda precisa De... Olha só A gente vai ter que já Dividir uns carvãozinhos aqui Que ainda precisa Dos recursos Da ilha Aí complica demais Então a ilha do carvão Seria que você fixa Mesmo que lá Você chegue lá E farma 50 carvão Toda entrada 50, 60 Igual era antes Você consegue montar Um estoque Mais rápido Do que Se for farmar Você gasta muito Igual tá ali Ó O navio comerciante Tá do lado ali Da ilha Da ilha das caudas Dá pra farmar um carvãozinho Mas eu acho Que da ilha das caudas Até Que não estamos falando É 13 de energia Daqui pra lá Eu acho que deve ser 13 também Não deve ser muito Não é diferença não Apesar que parecia Tá mais perto Eu não acho Que deve ser menos não Se for menos Deve ser uns 9 E tá bem legal Dá pra aproveitar Porém a gente não tá lá Tô farmando aqui o cobre Pelo menos Eu não vou levar muito Mas enfim É Complicado Eu não acho Que eles vão mudar A atualização está próxima Não vai demorar muito Pra atualizar Galera Calma Tancinho Ninguém gostou Dos mapas Ninguém Ninguém gostou Ninguém curtiu A ideia dos mapas Eu não sei nem Por que eu entrei Mas enfim Eles estão Visando o VIP Pra incentivar As pessoas Comprarem o VIP Mas não é tão fácil Não é tão fácil A galera comprar Principalmente a galera BR Dá 60 reais 60 reais é o dia de trabalho De muita gente Não dá Não tem como Aqui no Brasil Não dá Podia vender o VIP Parcelado Por exemplo 15 reais Uma semana de VIP Pô Quem que não ia comprar Pô Quem que não ia dar 15 conto 15 reais É a mesma coisa Os mesmos 60 reais por mês Porém parcelado Porém Um pequeno pacote De 15 reais Você tem Uma semana VIP Cara Ou Uma semana Pra você Que vai Focar Um cara que quer Focar Que sempre foca Em um dia de VIP Que espera a semana inteira Pra ter um dia Pra focar no game Cara Com 7 dias de VIP Mano Você faz Muita coisa No jogo Você aproveita Bastante E melhor Por apenas 15 reais Entendeu É justo Tá Dá pra comprar Porque brasileiro é assim A gente comprar as coisas É parcelado mesmo Porque é complicado Mas enfim Daria Seria uma jogada Muito legal Porque 15 reais Por uma semana de VIP Mano Você pagaria Eu pagaria Tranquilo Tá Talvez você virar E falasse Não Vou comprar uma semana Só pra me ver como é que é Você vai comprar uma semana Você não vai comprar Todas as semanas Mas Vira e mexe Você vai tá comprando Uma semana de VIP Pra dar uma aproveitada Concorda comigo? Deixa nos comentários Se concorda Então seria uma jogada legal Cara Seria uma jogada Bem interessante A adição de passos Mano Tem muita coisa Pra ser explorada E Na conversa Lá com os desenvolvedores A galera Tava pedindo Barco voador Mano Fazer o que Com o barco voador Nossa É complicado Você acha que não Tava acompanhando lá A conversa Eu perdi A hora Não participei Mas depois eu vi A conversa A galera Pedindo barco voador Pedindo Trocas Com os aliados Então É complicado Velho O Mutinho Tá tomando caminhos Espero que mude Tá E só muda galera Com a ajuda de vocês Se vocês Focarem Você jogador Reclama Numa palavra Mais Agressiva Vamos dizer assim Enche literalmente A porra do saco Dizendo que o jogo Tá isso Que o jogo Tá aquilo Que não sei o que Mas não tem coragem De ir lá no facebook Ou ir lá no discord Oficial Que eu vou deixar Na descrição Pra ser você Que tá acompanhando Até aqui Chega lá E dá uma sugestão Fiz um comentário Dizer Olha Não gostei Vários amigos Que jogam também Não Por conta disso Quem muda o jogo É a gente Quem Como é que se diz O jogo Quem faz É a gente Galera É a gente que joga É nós que muda o game É a gente que Molda o game Ao nosso favor Por que? Porque é a gente Que joga É a gente que gasta Você acha que não? Ah Você fala essas coisas Mas você não gasta Velho Você acha que eu não gasta? Não mano Você acha mesmo Que eu não gasta Eu ganho sim O VIP Né Deles De graça Eles dão Essa recompensa Pra gente Muito legal Mas eu compro coisas Cara Olha pra você ver Dei 30 reais Nesse daqui Que esse bloco de basal Pra fazer Um mosquete improvisado Essa foi a promoção Que veio pra mim Comprei Comprei Achei Achei Quantas viagens Eu devia ter que fazer Pra farmar isso aqui Ixi Uma defom adiantada Tá Eu tenho vergonha De falar isso não Ixi Tô nem aí O legal é isso Né Então tipo assim É A gente tem que ir lá Cara Eu sempre vou No face Comento Eles fazem uma postagem Eu digo os prós e os contras Eu falo no discord Né Muitas vezes também Então tipo assim O jogo muda Algumas pessoas Eles pegam poucos comentários E poucas sugestões E faz algo Entendeu E não se aplica A todo mundo Porque Poucas pessoas reclamam Entendeu Eu vi um cara Comentando Acho que no facebook Ah que tá todo mundo Reclamando Que a tradução é uma bosta Que não sei o que Ficou horrível mesmo E tal E tal Aí o cara Respondeu assim Eles responderam assim Todo mundo reclamando Eu só tô vendo você Dizendo Tipo isso Entendeu Só você que tá falando aqui Cadê o todo mundo Que você diz Resumo é você Foi algo assim Que eles disseram Tá Algo mais ou menos assim Então tipo assim Se ninguém reclama Tá bom Se um ou dois ou dez Reclama de Centenas de jogadores Tá ótimo Então quer dizer Que a ideia é boa Não tem tanta reclamação Assim Né Então tipo assim Todo mundo é ir lá E reclamar Ir lá E dar uma sugestão De melhoria Quem faz o jogo É a gente galera Quem faz é a gente Beleza Esse era o recado Que eu queria Dar aí pra vocês Não sei se tá Todo mundo assistindo Até aqui Né Porque Eu espero Que vocês estejam Assistindo Tá Se desabafei Essas ideias Né E queria teorizar Mas acho que Nossa na verdade Ficou uma Bosta Verdade é essa A gente planeja um trem E sai do contrário Mas enfim Tá É O que esperar Para a próxima atualização Isso aí eu não falei No barco De Adelmiro Vai ter uma pessoa Um comerciante Tá Mais um Salas Não sei como é que fala Isso aí Para vender os mapas Tá Ele vai estar lá Isso aí já foi dito Por eles Então na próxima atualização Isso aí é garantido Talvez numa próxima Depois dessas Ele coloca as ilhas fixas Se eu Explodir sua parede de basalto Assim ó Porque ele está aí Para vir Também Eles soltaram Essa E cara Esse barril de pólvora Ele vai ser de duas A três vezes Mais forte Que a bomba Convencional Que é a que a gente usa Para os raios Tá Então Meu parceiro Uma parede de basalto Você gasta Quatro Fucking bombas Para eu explodir Um barril de pólvora É bem capaz De você gastar Um ou dois Vai ser difícil De fazer Vai ser difícil De fazer Mas Você Ah cara É só especulação Mesmo Velho E Que mais que vai vir Recursos de nível 5 Eu acho que Não deve demorar Para vir não Tá galera Tá Eu Vim Assim Parcialmente falando É Que Até o final do ano A gente vai ter os recursos Tão esperados T5 Que é assim que eles Falam né Até o final do ano Ou no aniversário Do game Que pelo que me disseram Acho que é 25 de outubro Se eu não estiver enganado É outubro Acho que é 25 de outubro Hum Ah É isso aí Né Mais recompensas Do aniversário do game A gente vai ter Tá Mas enfim Isso não vem ao caso Ai ai Eu sou muito lerdo É por isso que eu não trecho Descansar Merda desse canal Sou muito jumento Mas enfim Rapaziada É só o vídeo Quem assistiu até aqui Deixa o like Deixa o comentário Diz aí que assistiu Se concorda Vamos debater isso aí Tá Vamos nos unir Cara Vamos nos ajudar Porque vai ser legal E o futuro do game Não depende de desenvolvedor Não Cara Depende de quem joga Depende de você Porque você que gasta É você que acorda E vem cedo Pra jogar Você que tá se matando No game É isso aí galera Essas são as minhas ideias O que eu queria falar Um beijo Um abraço Tchau Obrigado Se inscreva no canal Se você não é inscrito Bandido E deixa o like também Que eu tô vendo Que você não deixou Sem vergonha Fui E deixa o like